Salve pessoal, é uma fonte, um carregador né pessoal, carregador de bateria apareceu aqui na bancada para dar um grau de um cliente amigo meu aqui na cidade ele tem uma oficina de moto e esse carregador pessoal é feito com um trafo transformador toroide para quem manja aí já sabe de que transformador esse que tem dentro mas para quem não sabe aqui dentro tem dois transformador, dois estator de motor de geladeira um sobre o outro dá para ver que ele não é bem redondinho, ele é quadriculado, eu já fiz um desse tipo aqui e funcionou bacana, mas tem que ter cuidado para fazer o primário e não vir a super aquecer o cara utilizou uma técnica de bobinamento primário, ele fez uma camada aqui de primário e a outra camada aqui a outra camada lá e a outra camada está aqui, basicamente pessoal uma cruz só que terminou essa bobina, passa para outra, para outra e para outra ele também colocou com 110 e 220 também tem um segredinho aqui pessoal, na chave aqui nesse modo parado aqui ela fica fechada, entendeu? para cima ela pode dar um contato e para baixo da outra aqui é o porta fusível que eu vou dar um grauzinho depois aqui tem a marca da empresa, coloquei aqui o esquema do LM317 só para cobrir aqui tem a marca da empresa, vendedor e tudo, eu não quis mostrar para não ter problema aí o transformador está isolado com tecido, tecido jeans, também já fiz isso aqui, deu bacana fitinha branca aqui para prender e ficar fácil de contar as voltas o transformador está bobinado secundário com dois fios aqui debaixo dessa capa tem um capacitor que vai fazer aquela ratificação de meia onda para o cooler está aqui o diodo 1N4007 para o cooler a ratificação pessoal, é de onda completa com o center tap aqui pessoal, tem um tape central, que é o negativo o nosso GND e aqui tem dois diodos ratificando o outro fio da bobina e o outro fio da bobina um fio do secundário pessoal, é dessa espessura aqui menos de 2mm, 1mm e meio aqui mais ou menos bobinou 2mm para fazer com o center tap ali ele utilizou dois diodos 6x10 ali para ratificar um lado e ratificar o outro e feita a união, sai no fio azul e vem na garrinha positiva é o positivo pessoal o serviço que eu fiz nela foi simples foi só tinha um mau contato aqui na saída do negativo estava com mau contato ali eu fiz uma saudade bacana ali, bem feita e passei fita isolante coloquei fita de alta fusão dessa marca aqui vocês podem fazer pessoal, é bom porque fica bem preso e não oxida nem nada como cria uma pressão lá, isolamento não fica fácil de puxar estão entendendo aí? aqui estava tudo beleza o diodo está legal não fechou nem curto nem nada só era esse o mau contato o rapaz disse que não estava carregando devido àquilo dali, entendeu? o rapaz utilizou um papelão aqui para prender também tem uma ruela aqui metálica um parafuso vem até embaixo do carregador do gabinete aqui é o fuzil pessoal já bota ali no lugar para vocês verem e vou trocar ele também essa caixinha do fuzil acolchou aqui até a ruela se deformar e prendeu o transformador então ficou isso aí aqui é a chavinha que eu falei para vocês no meio é fechada é como se fosse uma chave pessoal de ventilador aquela que nós fizemos aqui no carregador com duas voltagens com ajuste duas voltagens perdoe no caso aqui também esse carregador tem duas voltagens já mostro para vocês aqui pega uma parte do contato pessoal do bobinamento então faz o jump para cá e quando você bota para baixo aqui para cima quando você bota para baixo faz o contato com outro jump aqui então você utiliza um tap e utiliza o outro para duas voltagens a caixinha que eu vou trocar do fuzil pessoal essa daqui ó que a rosca perdeu a rosca lá e está caindo fácil fácil também vou trocar isso aí para não ter perigo porque é fundamental o fuzil inclusive pessoal tem vídeo no canal viu tem vídeo no canal ensinando a colocar fuzil no transformador ensinando a calcular o fuzil certo para cada transformador uma coisa aqui que não sei se vocês perceberam é que o secundário pessoal não está isolado o secundário ele fez aqui o secundário está por cima do primário e não tem isolamento estão vendo aí ele não canta está bem feito pessoal esse gabinete gabinetezinho metálico bonitinho esse carregador bem feito parabéns para quem fez ele temos aqui um coolie normal aqui está ele é uma coisa também que eu fiz foi colocar essa presilha plástica aqui porque estava muito flexível aqui fácil de mexer e pode ter ocasionado de quebrar só o dali então já aprendi aqui para melhorar um pouco vou ligar ele aqui para a gente ver também fiz um serviço aqui na garrinha que tinha quebrado era negativo tinha quebrado então eu soldei também fica a dica para vocês meus amigos eu soldei aqui passei fita também fita e auto fusão por cima ficou bem acolhado depois você vem e puxa indicador de positivo essa capinha você puxa até onde der pronto está bacana também fiz negativo para prevenir de quebrar deixa eu mostrar para vocês aqui está aí senhores fica assim bacana está vendo fica bem preso porque se você soldar aqui fica muito flexível e como é em uma oficina mecânica fica carregando bateria tira carrega um e vai para todo lugar trabalha todo o vapor mesmo então fica melhor fica mais guerreiro mais existente então vou ligar ela aqui na rede elétrica mas não vou ligar o disjuntor agora vou colocar então está aí senhores tudo certinho está ligado nele vamos ver funcionando deixa eu colocar também o fusil aqui por enquanto vamos lá vou ligar o disjuntor agora pronto liguei o disjuntor e vou dar o primeiro toque na chavinha para cima pronto você já escuta o transformador trabalhando e a voltagem aqui lá no papelzinho diz que é carga rápida então na carga rápida aqui ele manda só nos diodos viu pessoal positivo pulsante 15.4 volts então agora eu vou botar no meio no meio é fechado estão vendo a chavinha para cima é onde estava para baixo no meio é fechado e para baixo é outra tensão 14.4 então ele diz lá que é uma carga lenta e uma carga rápida estão entendendo é fica a dica para vocês comprar na loja de eletrônica eu consegui também esse tipo de chavinha é bom para duas tensões melhor que aquela que gira bom pessoal agora eu vou pegar uma bateria para fazer um teste de carregamento então já eu volto voltando aí temos a bateria aqui do canal vamos ver a voltagem dela aqui 12.34 vou desligar aqui o disjuntor e colocar as garrinhas com mais paciência garra negativa e garrinha positiva está aqui as ponteiras certo então vamos lá vamos fazer um carregamento aí tensão da bateria 12.36 ligando aqui nosso carregador a tensão já está alta dando flutuação a bateria já está carregada agora eu vou colocar aqui na tensão de baixo o fusivo o fusivo fresco tensão de baixo 17 volts que no caso aqui a tensão a parte de baixo da chavinha é a voltagem 14.5 volts e em cima é os 15.5 por isso que dá mais flutuação em 14.5 dá menos flutuação bom pessoal como a bateria já está carregada essa é a flutuação já pegou até um pouquinho de carga um carregador de bateria só no diodo fica bacana para carregador de bateria pessoal fonte automotiva não inclusive tem vídeo no canal explicando a diferença de um carregador de bateria e uma fonte automotiva tem várias estruturas aqui no canal de como fazer passo a passo dê uma olhadinha aí também vou deixar uns vídeos bons na tela final para vocês e amanhã eu vou só fechar aqui o gabinete pessoal para mostrar aqui a tampa para vocês a tampa essa daqui tem uma zinha bacana aí os meninos entortaram para ver o que tinha dentro sei lá também vou desentortar e vou na loja comprar aqueles rebites para prender e entregar para o dono para ver qualquer coisa deixe um comentário aí uma sugestão e é isso pessoal quem quiser ver conteúdo de fonte caseira carregador de bateria inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder o futuro vídeo fiquem todos com Deus se cuidem valeu pessoal e aí